Gente, emocionante. É emocionante ver essa multidão de pessoas defendendo a nossa pátria, a família e a liberdade. Foram milhões de brasileiros em Brasília, em Goiás e em todos os cantos do nosso país, que comemoraram ao lado do nosso presidente Bolsonaro os 200 anos da nossa independência. Temos a mais absoluta certeza de que o Brasil vai votar 22 para seguir avançando. Se você vota 22 para presidente e quer ver o nosso estado de Goiás crescendo de mãos dadas com esse Brasil que dá certo, vote também no 22 para governador Major Vitor Hugo. Juntos, vamos fazer história em Goiás e no Brasil. Chama o Major Vitor Hugo 22. Chama o Major 22.